VILÃO INDOMÁRIO VILÃO INDOMÁRIO VILÃO INDOMÁRIO VILÃO INDOMÁRIO VILÃO INDOMÁRIO VILÃO INDOMÁRIO É roupa, pois é os terrível da terra da garfoa Quando não surge é queita fecaçoa E ela sente inevitável Joga passo o atacante na turma traça no jato VILÃO INDOMÁRIO E aí, de SP, pra mim ser o mais chave de São Paulo RAPA NA CARA A SOCIEDADE, NÃO TEM GENTE VILÃO INDOMÁRIO 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 Obrigado.